Música Uou belezas marcegos, marcegos da nossa League of Shadows, sejam bem vindos aqui ao nosso GTA do Milão né Que tá vindo pro canal todos os dias 4 horas da tarde e hoje sexta-feira é sempre dia de corrida mano Então ó, giquenzinho segura firme do giquenzinho, não cai não fiado Galera, a corrida de hoje é Moto Aeroporto, é uma pista sensacional né, eu vi no Social Club mesmo Eu dei uma voltinha nela, cara, ela é muito difícil, mas ela é muito da hora Ela começa lá embaixo e termina lá em cima, tá, ou seja, não precisa esperar no top 3 Embora eu vou com tudo tentar essa parada, valeu? Bom galera, vamos nessa então, um grande abraço pro Júlio Mazeta, pro Zekron, pro Léo, pro Gineleba, pro... Isso, o Zekron que caiu aqui, Júlio Mods, o Toddinho, o Luan, o Zakar Games, o Lemuro, o Giguezinho que tá tentando entrar O Desk, Dark, Vitinho e o Sérgio, velho, vamos lá galera, partiu Bom galera, vamos nessa, talvez essa corrida vai ter só um round, velho, porque ela é grande E ela tem uma certa dificuldade legal, entendeu? Eu escolhi a Akuma aqui porque, realmente a gente sabe que é uma das melhores motos aí Vai buzinando aí, Lopes, tamo junto, velho Vamos lá A galera aí, mano Partiu, pra concentração e... Partiu Vamos embora, mano Que comece as... Que comece as tretas, velho Vamos lá Nossa, velho, que anta, mano Vamos ver Beleza, já passa por aqui Valeu Vamos passar geral Ok Vou alcançar aqueles safados que tão ali, velho Tá achando que é o quê? E essa rampa ali, mano? Aquela rampa vem depois Ó Eita, nóis, mano Se liga, velho Uhul Vai, pega lá, mano, tu pega Ah, mano, você tá de sacanagem Eu não peguei Puts, velho Entrei mal no negócio Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo Puts, velho O que é a galera se matando ali? Qual que é, hein? Eu entrei... Eu não sei por onde que eu entrei Se eu entrei... Aí, ó Nossa, eu tô entrando muito pra... Pra cima... Direita Vai, 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 vai Agora vai, mano Quem tá na frente aí, mano? Lemur tá lá na frente Gigizinho tá em segundo Leo tá em terceiro E o Júlio Mazet tá com nós, velho O Júlio Mazet não tá conseguindo pegar a parada, velho Pô, mas agora eu consegui, mano Caraca, velho Qual que é o negócio? Ah, não, mano Não é possível, cara Que eu tô... Tô errando num trem tão ridículo desse, velho Vamos lá Vai, 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 vai Mas tudo bem, galera Ó, a gente pode dar umas... Errado aqui Não tem problema Não tem importância Porque... Opa, opa Opa, opa Pegou, garoto Isso aí, garoto Vamos lá Ó Agora eu tô em quinto por ter conseguido pegar a treta aqui, velho Mano Se liga Se liga que esse aqui é top, velho Ó o que a gente vai ter que subir, mano Se liga Se ligou, né Vambora, então Vai, Gigizinho Ok Ai, porcaria Já virei a moto Não é pra virar Cara, tem que ir retinho, velho Retinho Concentração aqui, vai Ah, porcaria Virou ali no cantinho, velho Cheguei até metade Ai, como isso aqui é difícil O Joe Ele vai conseguir, vai Ai, porcaria Ah, misera Galera, ó O Jumazê Tava em nono Conseguiu passar essa parte aqui, velho Ah, essa parte é muito difícil Acelera, moto Do caramba Acelera Ah, não sobe Não sobe O pior que eu atrapalhei todo mundo ali agora Vamos lá O Jumazê Tu conseguiu passar na moral E aqui, mano É passar no meio, velho Nossa, olha que porcaria, velho Ó, já conseguiram também O segundo colocado conseguiu passar ali Não sei quem é Mas vamos continuar sofrendo nessa meleca aqui, velho Ó, 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 ó Consegui, garoto Aê, malandrão Isso aí, mano Baixou o lipão aqui, mano O lipão aqui é que é manja nesses treinos, né Eu até falei malandrão aqui, não sei porquê Mas vou... Ai, 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 vou cair Ô, beleza, não morri Vai, vai, vai Ainda dá aqui Galera, lá pra frente Ainda... Porgaria Tem um negócio passando aqui Eu achei que já começava... Anda! Loading, maldito Anda, loading Não, loading Não faz comigo, loading Não Ah, tá aqui, enfim Nossa Pô, esse load aí me sacaneou, hein Cara, como é que eu vou passar aqui? Ah, tem um cantinho aqui, vai Nossa, velho Esse load me sacaneou, mano Mas tudo bem Tamo em terceiro ainda Dá pra alcançar quem, galera? Girumazinha, tem gigizinho ainda Vambora, partiu Eu tô falando que dá pra alcançar Porque dá, cara Porque pelo que eu sei Tem um caminho que é outra dificuldade marota ali, velho Ó, a galera passando por ali Vamos lá Acho que é por aqui que a gente tem que passar isso Eita Acho que é lá dentro, mano Vamos lá Eita, mas Tá, então vamos subir, né? Ok Vamos subir rapidão Show Eita Cabeçudo Por aqui, mano Ali vocês têm razão de ter me chamado cego, hein? Porque... Ah, cara É por aqui, ó Só... Eu tô achando que o lado direito também sobe Mas não sobe não, cara Só o lado... O lado... O lado direito Só sobe, né? O lado esquerdo não sobe Vamos lá Beleza Passando aqui Eu acho que agora vai Mano Vamos empinar, velho Ah, não preciso empinar Nossa, não precisava ter empinado Achei que ia lá pra cima, velho Era só descer na moral Boa Escorrimão aqui Show Boa, é por aqui mesmo Vamos lá Rapidão Ah, agora é aquela rampa, velho Ah, essa aqui precisa empinar, mano Ah, essa aqui vai precisar... Passei demais Passei demais Não Passei demais Porgaria, velho Aí, galera Agora começa a treta O negócio é lá em cima, Joe Vocês vão se ligar na marotagem Pô, monta Por que você faz isso, cara? Vamos lá Porque era só subir na moral Aí, vai Boa Caramba, velho Bom, eu acredito que seria só subir, né? Não precisa nem mexer no controle É só tomar cuidado Pra não bater nessas bulinhas aí Show Olha o Léo Guto O Léo do Guto tá descendo Morreu o Léo Guto Concentração, monta Para de ir dos outros Ó, container aqui Show Consegui Massa Ah, tô em segundão, galera Show Vambora Ó, aqui acho que é só acelerar, hein, mano Ok Ok Ai Tinha que acelerar mais no final, mano Eu achei que dava certinho ali Ai Nossa, olha onde que o respawn me dá, velho Sacanagem A gente tem que passar pela Pela por aqui, vai Vambora Ok Ok Ai, isso vai Que merda Que agonia Tão simples passar nesse negócio aqui, gente Ok É só manter a aceleração, velho Vai, monta, vai Aê, garoto Passou Até que enfim Vambora Tá, um novo desafio Eita, mas Minha moto deu uma quicadinha ali de leves, velho Ok Ai, putz Passei direto, Joe Não, aí também não, né, monta Aí não Aí, boa Ó o corrimão do monto Ah, é, não fui o único não, hein Vamos passar direitinho aqui Ok Ah, velho Essas viradas que eu dou, velho Minha moto tá gelada, cara Ó lá, monta Ó, o Juro Mazeta tá travado comigo aqui, velho Por que, Juro Mazeta? Por que você tá travado? Não! Bom, agora eu vou conseguir, velho É tão simples passar aqui, mano Nem tem Nem tem a oí Eita, mas tá bom, né Valeu Me usaram de escadinha pra passar ali Opa, quase que eu já era ali Ai, vai, vai, vai Hum, eu dei um kick Que ódio Vai lá, vai lá Ok, passei Agora a vez daqui, mano Caramba, velho O cara, como é que o cara fez um mapa desse aqui? Deixa eu calar minha boca, né Prestar atenção Ah Ah Perdeu o filho da mãe Ok, galera Consegui passar aqui Tá todo mundo tentando passar De boa Vambora Por que que deu caminho errado? O caminho tá certo, mano Vai, Júnior Vai, Júnior Vai primeiro Isso Nossa, o Júnior meteu uma cara ali, velho Vai Oi 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 Oi, oi Boa Aí, monta Vai com cuidado Presta atenção Ah Filho da mãe, velho Caraca Cara, o Lemur terminou, velho Que cara safado Ah Filho da mãe, velho Galera, não tem como eu frear a moto E deslizar com ela pra ficar de lado Ela não responde ali Ali é diferente Vambora Vambora Vai, Júnior, Mazeto Cai aí, mano Aê Caiu Vai lá, mano Caiu também Aff Eu tava arrumando a moto, mano Que absurdo Galera Tem uma galera que conseguiu passar aí, mano Vamos lá Ó Concentração Monto Vai Uhul Consegui, mano Até que enfim, mano Ah Delícia Até que enfim Vamos lá, galera Espero que tenha sido A última dificuldade aqui Vamos pegar o Júnior Mazeto O Júnior Mazeto tá lá na frente Ok Vira a motinha pra cá Ei, 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 ei Oi Pera aí, pera aí Que eu tô subindo, mano Não, meu Deus Minha moto tá descendo, mano Ah Que porcaria Tinha conseguido subir, velho Vamos lá Não, mas isso aqui eu acho que não é difícil não, cara Eu que o marmotei ali Bom, aparentemente eu não fui o único que marmoteou Porque o Léo voltou Ok Ok, show Consegui Vai lá, vai lá, vai lá Ok Vai lá, Léo Passa, Léo Boa Bom, aqui ele gira a moto Massa Legal Legal Show Show Eita Eu e o Léo A gente caiu ali, mano Vai, vai, vai Respawn mais rápido, mano Vambora Cara, aqui é só passar reto, velho Não tem nem o que mexer Ui Puts, velho Não, eu quero fazer top 3, velho Cai aí, Léo Morre, mano Vambora Cara, realmente eu não presto jogar comentando Afi, velho Porque essa velocidade, mano Vai, vai Com cuidado, cara Com cuidado Com calma Aí Aê Boa, Léozão Vambora, Léo Ah Eita Não consegui passar Morri Ah, não Não Ai, ai E eu inocente achando que ali Era a última Ó, 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 ó Agora foi Amém Terceira colocação Pô, Léo Obrigado, cara Deixa eu fazer o top 3 Delícia Galera, esse mapa é muito da hora E curti pra caramba Coloca uma nota de 0 a 5 Pra ver quem que É, sua nota, né O que que você avalia Dessa, dessa beleza Bom, ao todo Temos 11 jogadores O Zacker Tá até agora aqui, velho Coitado, mano O Zacker Deve tá passando raiva, mano Ele tá subindo pela parede agora O cara deve tá morrendo de raiva, mano Vamos ver, velho Vamos ver o Todd Vamos ver a posição Todd Ó, a gente tem Pelo menos Tomar um NC Aqui pra ver Quem foi os ganhadores Mas eu acho que se eu apertar pra baixo Aparece Vamos ver Aí, ó Ó os caras Os caras tão Os caras tão na luta aqui ainda, velho Maravilha Bom, galera Ah, deixa eu ver aqui Placar De líderes Aê Bom, primeira colocação Nemuro, segundo Júlio Mazeta, terceiro Eu Beleza Bom, galera Não dá pra esperar Porque senão Vai demorar demais Até a sexta O sexto colocado Tem que chegar lá Entendeu Eu não sei como é que tá Não, o Léo já terminou O quinto E o sexto É, faltam duas pessoas Pra completar Pra começar da NC É, é o que eu entendi Aqui Ai, mano Muita hora Bom, galera Mas é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa pista Marota, certo E pra mais pistas assim Pistas insanas, galera Coloca no comentário Deixe seu apoio Com seu like favorito Certo Que aí com certeza Eu vou trazer Vários outros vídeos Com pistas assim Valeu Galera Forte abraço Fica na paz Fala de mim Pra seus amigos Porque I'm fucking Batman E fala de nós Porque We are Big of Shadows Galera Eu falei que Eu não ia fazer Top 3 E consegui fazer Top 3 Eu acho que Eu tô melhorando Nessa delícia Galera E se eu não tivesse Marmotado tanto Principalmente nessa parte Aí, ó Eu poderia ter Ficado pelo menos Um segundo Porque eu tava Do lado do Jumazir Vocês viram isso, né Galera Forte abraço Boa sorte Tadinho Valeu E fui Morreu 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 Morreu